Em Governador Valadares, as tarifas do transporte distrital serão reajustadas nesta sexta-feira, dia 26, misericórdia. Isso é notícia de se dar. Segundo a Prefeitura, os novos valores foram definidos a partir de estudos técnicos realizados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e após discussão e aprovação do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, cuja correção ficou fixada em 19,75%. O menor valor pago pelos usuários é o da linha Valadares, a Baguari. Esse é o menor valor, que será de R$ 5,23 no cartão e R$ 5,76 no dinheiro. Linha que abrange um trajeto mais curto. Já a passagem mais cara é a da linha Valadares, a Alto Santa Helena, que é um distrito longe também, que abrange um percurso mais longo, onde a tarifa passa para R$ 30,96. Para ir daqui de Valadares, até Alto Santa Helena, R$ 30,96. Misericórdia. A medida leva em conta os custos operacionais, a inflação do período, recomposição da defasagem gerada pelo atraso na decretação da correção, além dos aumentos nos insumos, como é o caso do óleo diesel, funcionários, manutenção, dentre outros fatores, é o que explica para a gente aí a Prefeitura, que é responsável por essa concessão de transporte público aqui na nossa região. É, está dado o recado aí, eu não entendo de planilha, mas está aí, R$ 30,96, daqui até Alto Santa Helena. Baguari R$ 5,00 e quanto daqui até Baguari aí? Hã? R$ 70 e pouco não, Lamonier? Quero o valor certinho, qual que é o valor aí, ô equipe? R$ 5,23 no cartão, não tem o cartão, se eu for lá em dinheiro, R$ 5,76. Aí eu prefiro pedir o Lamonier para me levar lá de graça, a gasolina dele. É, ué.